E aí galera, beleza? Novamente um gameplay comentado Por quê? Por que to com a campainha na hora que eu tava gravando? Bom, eu meio que vou narrar o que que tá acontecendo aí E uso o motivo das coisas Porque eu paro essas coisas Pelo menos que não tá, né? Calma É, agora Bom, eu uso o espingarda comum Submetralhadora E a faca do homem tribal Porque ao acertar faz sangrar Mas por que que eu uso ele? Sendo que diminui muito o dano Simplesmente porque o sniper Ele é uma classe que Como posso dizer Não tem um HP muito alto Se você for encarar uma pessoa Você provavelmente vai te dar um ou dois assist E depois vai acabar morrendo pra ela Bom Essa barra daí 100% Fica carregando Quanto maior que tiver Maior o dano Hum Gosto muito de jogar de sniper Não tenho muitas horas jogadas nem nada Deve ter 15 eu acho Acabamos de perder Com o sniper sempre que você dá um tiro na cabeça O tiro vai Crítico As vezes As vezes não compensa usar Em algumas situações Lógico Não compensa você mirar na cabeça do cara E sim carregar o 100% Porque você vai arrancar mais dano do que crítico Do que você mirar e atirar na hora Quando Quando O médico acaba Com tudo Sempre mirem no médico Caso não tiver nenhum médico Mirem em rave Se não tiver rave Nas outras classes Em zinheiro E principalmente construções galera Construções de zinheiro Com sniper é facilzinho destruir Nossa tem que estar de longe Você entra nível 3 Essas coisas você não vai destruir Só em 2 tiros No 100% Bom Quando for começar a partida Você sabe que eles vão vir De um certo local Você tem que sempre estar mirando lá Com 100% carregado Bom Eu decidi ficar aí Por quê? Porque aí tem uma visão melhor Mas como eles não invadem os objetos Pensei que eles invadem pro outro lado E que Infelizmente Se tivesse esperado um pouco mais Dava pra matar alguém Bom O rave do meu lado morreu E o suficiente pra eu fuzir Por quê? Porque se o cara mais forte morreu Eles vão mirar Na outra pessoa E tipo Prioridade é sempre As classes mais fortes Ó Matei o rave Infelizmente Não consegui dar um headshot Então não foi crítico Infelizmente morri agora Hã Spy Ciclo Eu sou uma pessoa que sabe jogar melhor de arco Então Aí decidi trocar Bom Como que joga de arco? Arco Ele tem gravidade Ele é bom Ele é bom Pra que o arco? O arco Tipo Eu acho melhor Ó Eu atirei do nada galera Ele foi incrível Eu atirei do nada e acertei um Spy Mas Eu apertei Tab E ele ainda estava vivo Resumindo Dead Ring Porque o tempo de respawn não é tão rápido Porque o tempo de respawn não é tão rápido Então eu sei que ele está por aqui Mas aonde? Eu travei do lado dele Morreu Sempre tem que estar apertando o Tab para saber se ele é Dead Ring ou não Caso você ficar desconfiado Bom Algo que você sempre tem que estar fazendo É atirar no nada Onde pode aparecer alguém E caso aparecer o cara já vai morrer E diferente de Sniper Sniper? É Alp Quer dizer né? É Sniper Alp Vai Vou referir a arma Que mira lá como Alp Beleza? Fiquei nem em dúvida Bom Se eu viro ai que Alguém estava de Dead Ring Saiu do... Dead Ring não Saiu do esconderijo Ó Atirei do nada Matei Pô não sei se foi assistente Estou não conseguindo ver Mas Ajudei Bom Lembrando que o arco tem gravidade Quanto mais você carrega maior o dano é do arco Mas Segundo um certo ponto que Você segura por muito tempo E ele A flecha sai sozinho Antigamente A flecha não saia sozinha Quanto mais você segurava Mais a mira ia distorcida Bom Vocês viram que eu não consegui matar ele Mas ele ficou com um HP muito baixo Porque eu carreguei O máximo que dava E não foi HS Infelizmente O arco comparado a Sniper Arranca bem menos Mas É bem mais fácil de Conseguir acertar o inimigo Na minha opinião Bom Sempre que quando você estiver com o Alps Você sempre tem que ficar mirando Para criar 100% Nunca pare de mirar Por que com arco pode atirar direto E com o Sniper não Simplesmente porque O arco Ele é uma munição Ele é um projeto Até ele ir ao ponto de destino Você já vai ter como mirar de novo A Sniper não Você tem que mirar certinho Já com o arco você tem que prever onde o inimigo vai Isso daí que diferencia Bom Você pode ver que Sempre estou atirando Nunca estou parando de atirar Simplesmente porque Eu tenho uma munição ali do lado Para ficar carregando Vocês estão vendo que Sempre estou acertando Acabei de matar um médico Provavelmente ele ia vir com o Uber Com o Habe E tal Ó Ali você viu que tinha um Habe E eu conseguiu matar ele Felizmente não conseguiu acertar agora o outro E eu acertei O demônio Sempre tem que ficar mirando Quanto menos você carregar Maior a gravidade vai ser Por causa que o impulso dele vai ser menor Bom O vídeo vai acabar aqui Porque vai tocar campainha Mas vocês podem ver aí ó Que quando está com fogo O inimigo queima Eu sabia que o médico ia atrás Então eu já mirei lá Para quando mais você chegasse E conseguir matar o Habe Bom galera Eu vou ficando por aqui Um abraço Falou